Bom dia meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Com nós aqui tudo bem graças a Deus Olha aí gente, olha onde nós estamos O palco do momento aqui é Joinville, no pátio do posto Rudinique Manifestação de 7 de setembro aí E nós estamos aqui né, fazendo parte desse dia histórico para o nosso Brasil Nosso guerreiro aqui olha, passando, parado Não tem mais onde botar caminhão aqui Nós tudo por aqui gente, agora nós estamos indo ali Ali onde que está o centro da coisa Está subindo o caminhão, subindo e descendo Vou dar uma viradinha aqui para vocês darem uma olhada Uma da GH aí encostando também Ali está a Viva Dete com a sua cunha de chimarrão Olha lá Poxa, eu estou com o conjunto vermelho ainda É mesmo, olha aí Verde e vermelho ainda Mas tudo bem, está valendo Não, mas o que importa é o coração, não é a cor E aí a Bete também ficou presa aqui na manifestação, não é Bete? Pois é né, fazer o que né, mas é por uma boa causa né Então é, as guerreiras também estão aí participando de 7 de setembro histórico para o nosso Brasil Maridão já chegou ontem né Aqui eu acelero Por força Pé nas unidades A Bete tomando seu chimarrão de todo dia Cheguei agora acendo Já descarregou gente, só para vocês terem uma base Ela saiu 3 horas da manhã Isso De Curitiba Descarreguei isso aí Você carregou milho de cana onde? Oi? Carregou milho de cana onde? Mio de cana? O que que é milho de cana? O que que é milho de cana? É ele já não Eu trabalho com câmera fria, geladeira e deitada Descarreguei hoje cedo já e vim para cá O que que é milho de cana? Vai a manifestação É eu não entendi isso, mas tudo bem Mas tudo bem Aí então gente, já descarregou e já está aqui ó Tomando seu chimarrão e botando fechado aqui junto com o nojo É nóis É nóis a manifestação gente Está meio devagar ainda porque está chovendo né Mas eu quero pedir aí ó Povo brasileiro, levante a bunda do sofá e vamos para as ruas Vamos para as ruas Vamos ajudar os caminhoneiros aí Vamos fazer acontecer Vamos ajudar aí quem precisa ser ajudado Que somos nós mesmo Então pessoal, chegamos aqui ó No ponto estratégico da manifestação Olha lá o pessoal lá atrás ó Olha os que estão fazendo a coisa acontecer aqui em Joinville Vamos lá para baixo Vamos fazendo ó A coisa acontecer Tem que sempre ter uns cabeça né Para fazer a coisa acontecer Ô Beto, tu que caça? Daí gente ó O ponto de... Tem um aqui Na entrada E tem um outro lá Do outro lado da pista lá Estamos aí Estamos aí esperando Ver o que vai dar para o nosso país né Futuro melhor Mas tá Tá indo Tô começando ainda né Era para estar mais movimentada Era para as pessoas saírem de casa Vem tudo para cá né Mas ninguém Mas ninguém Se mexeu ainda Então vamos Esperar A coisa acontecer Capaz Não Ó A Beto queria Dar o... Como é que é? A bicicleta em nós Simulou que tava ganhando É Eu ia baixar o eixo Ligar o motor da minha câmera fria Porque eu trabalho com perecível né Ia embora né Porque eu queria ficar em casa né Só que o inconsciente dela disse Não Beto Não faça isso Seja patriota Mas aí eu pensei Não Não vou fazer né Vamos apoiar o pessoal né É Ela pensou Nós faz parte também né Afinal tu também faz parte dessa banda Sim Com certeza Eu toco nessa banda Então eu não podia pôr fora né Olha aqui Quando ela fosse dormir à noite O inconsciente dela ia ficar Beto Tu fez isso Beto Tu fez isso E ela nunca mais ia dormir em paz Então ela pensou melhor E ela toca na banda também né Beto É Tamo aí juntos Firme e forte Bateando Tamo junto Tamo junto Tamo junto E aí pessoal Quem acabou de chegar aí Mais um guerreiro Olha aí Olha aí Mana Mana Mostra teu patriotismo Aí gente É nóis Aí ó Aí ó Mas passei patenta Passei patenta Depois de Molhar a cabeça Tem que sair toda escabelada daqui Mana Cadê o bonezinho teu Mana Para mim Cadê o bonezinho da Jack Esse aqui Esse aqui esqueceu o dele E pegou o meu Aí botou na cabeça Aqui em cima Aí eu tirei E larguei lá no caminhão Quer que eu busque Então pessoal Olha só Como é que tá isso aqui Tá demais De lindo Tá maravilhoso Gente eu vivi Pra ver uma cena dessa Todos por um país melhor Tá fechado gente Esse pátio de bosto aqui Tá fechado 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 Meu Deus Que coisa linda Olha pra lá Gente Não tem Onde botar gente Carro caminhão Não tem Coisa linda Minhas filhas Estão perdendo E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL